No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um sensor de temperatura que deu um prejuízo para o cliente de 15 mil reais. Fica de olho nessa dica aqui, beleza? Vamos trabalhar? Fica de olho nessa dica. Fica de olho na parte do sistema de arrefecimento. Passou um mês mais ou menos e o carro deu uma bela fervida. Só que o painel não mostrou para o cliente que o carro estava fervendo. O painel manteve a temperatura até baixa. Ele falou, eu achava a temperatura um pouco baixa. Achei que estava até legal para a temperatura não manter meio, mas sim um pouco abaixo do meio ali. E ele foi andando com o carro até que o carro começou a fazer um barulho terrível dentro do motor. E ele teve que parar e aí quando ele abriu o capô ali estava jogando água. Já não tinha água, já não tinha mais nada. O negócio estava feio demais. O que aconteceu? Por que esse sensor deu esse problema, galera? Ele marcou errado? Ele não marcou errado. O que aconteceu aqui é que o cliente comprou uma peça de péssima qualidade. Mandou alguém montar. Eu não sei qual foi a oficina que montou, mas montaram. É uma peça que não tem marca. Ele trocou o sensor, trocou bomba d'água, a válvula termostática. Ele fez uma revisão legal no carro, só que as peças foram de péssima qualidade. Esse sensorzinho, galera, só para vocês entenderem o que aconteceu. Ele desgrudou da carcaça. Vou chegar mais perto aqui para vocês terem uma ideia. Ele desgrudou da carcaça, ele saiu daqui de dentro e ele caiu e ficou ali do lado com esse termistor ali encostando ali no que dava. E aí a temperatura estava marcando não do bloco do motor, mas sim da região do cofre do motor. Porque esse termistor não estava colocado aqui dentro. Essa peça fica ligada ali no motor, né? Essa carcaça aqui. E ela estava desconectada e caída com o chicote ali. E o cliente, como não percebeu e não estava marcando a temperatura correta, o carro não mostrou que estava fervendo, ele não ligou a ventoinha, porque quem liga a ventoinha nos carros de injeção eletrônica, normalmente, 90% dos carros, é o módulo de injeção. Alguns carros mais antigos não, ainda tinha um termo interruptor que ligava a ventoinha. Nos carros mais novos, é o sensor que manda informação para a central, para o módulo do carro, e aí sim ele liga a ventoinha. Então, de acordo com a temperatura, ele liga a ventoinha. Nesse caso, a temperatura não estava alta, ele não ligou a ventoinha, e o cliente foi rodando com o carro, até que a temperatura deveria estar altíssima. Quanto mais temperatura o motor foi atingindo, e ele não foi percebendo, o óleo foi afinando, e parou até de lubrificar. E aí começou a fazer um barulho terrível dentro do motor, o ponteiro não marcou temperatura alta, e só acendeu a luz do óleo quando o motor começou a fazer muito barulho, e o motor chegou a travar. O que que acontece, o que que fizeram de errado? Primeiro que essa peça não tem nenhuma marca. Se vocês olharem, eu não sei se eu consigo chegar muito perto aí, mas o sensor temperatura é um sensor sem marca nenhuma, provavelmente um sensor chinês, que o pessoal coloca aí para vender no mercado. E vamos entender como é que funciona o sensor temperatura. Tem um termistor aqui na ponta, vocês estão vendo dois fiozinhos aqui, vou até separar eles aqui, ó, dá uma separadinha, ó, tá vendo? Tem dois fiozinhos ligados ao termistor, ligado ao chicote que marca a temperatura. Essa carcaça aqui, ela vai uma pasta térmica aqui dentro, essa pasta térmica serve para não passar muita caloria para a parte do chicote, esse tipo de coisa, e aqui ele é isolado com um termo retrátil, tá? E aqui dentro, pasta térmica, como eu falei, para não passar temperatura. E o plástico do sensor, da parte aqui onde vai acoplado ao sensor, onde é ligado o chicote, ele tem que ser um plástico de altíssima resistência. Olha como ele deformou, tá vendo? Então o que aconteceu? Ele pulou daqui de dentro, ele pulou fora, e aí marcou errado. Eu tenho um vídeo, galera, que eu pedi, o pessoal da Iguaçu me mandar, para mostrar para vocês como é que é feito ali, mais ou menos, o que que tem aqui dentro para ele funcionar bem. Esse não tinha nem a pasta térmica, nem a isolação, vou colocar o vídeo aí na tela. Todo sensor de temperatura, ele tem um corpo de latão, um conector, ele vem uma pasta térmica, que é para tirar o delay da temperatura. Quem faz a leitura é essa pontinha verde, que se chama termistor, e esse termo retrátil aqui, ele é um isolante, para evitar qualquer tipo de contato aqui, fechar um curto do sensor de temperatura. A construção dele é assim. Posterior a isso, ele faz o processo de cravamento, que é o fechamento aqui do sensor, onde ele trava o conector no corpo de latão. Beleza? Deu para ver a diferença, né, galera? Nada a ver com isso aqui. Então aqui, pessoal, tem que ficar esperto. Não é o primeiro que eu vejo acontecer isso, e normalmente não tem marca nenhuma nesses sensores. A parte do sistema de arrefecimento tem que ser peças de qualidade. Qualquer coisa, você estraga o motor. Hoje, os motores trabalham com uma temperatura altíssima. Tem carro que liga a ventoinha com 107 graus, só para vocês terem a ideia. Então é acima da ebulição da água. O carro tem que ter um aditivo de boa qualidade, e as peças têm que ser de boa qualidade. Não adianta você querer comprar, economizar em uma peça, e aí gastar uma fortuna, como foi nesse caso, que estourou o motor por completo. Poderia ter queimado só a junta, sim, mas do jeito que aconteceu aqui, ele continuou andando, não percebeu a temperatura, e aí com isso o carro acabou estragando o motor por completo. Gastou uma grana aí violenta, chegou a derreter até a cabeça do pistão, para vocês entenderem a temperatura que esse carro chegou. Então fique esperto, fica a dica. Quando for comprar, eu aqui utilizo o da Iguaçu, na oficina, todas as peças que a gente vai usar, sensor de temperatura, válvula termostática, sempre da Iguaçu. Mas na hora que você for comprar, compra peças de qualidade. Se você comprou alguma peça, não tem marca, devolve, porque para quem que você vai reclamar se não tem a marca? E normalmente isso aí é vendido pela internet, então tem que ficar muito esperta. Escolha peças de qualidade aí, e não deixe acontecer isso aí no motor do seu carro, que é a coisa que foi feia, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica, se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho